Olá! O Espaço Universitário começa agora. Conheça os principais assuntos do dia. A simulação de uma reunião da ONU e a campanha de prevenção do câncer de mama. Você sabe o que é a PEC 241? Que tem ainda o quadro de álcool contemporâneo com uma entrevista super especial. Você é o nosso convidado. O programa está só começando. O curso de Geologia da ONAMA se diferencia por oferecer quatro áreas de pesquisa para os nossos alunos. Geologia ambiental, geologia do petróleo, mineração e mapeamento. Ao longo da formação dos cinco anos de graduação em geologia, nossos alunos contam com uma infraestrutura de excelente qualidade na instituição. A ONAMA oferece laboratórios capacitados com equipamentos de alta qualidade, professores capacitados com mestrado e doutorado, aulas teóricas em sala de aula, complementadas por aulas em laboratório e aulas práticas em visitas técnicas e visitas de campo. Aqui, no curso de Geologia da ONAMA, nós somos realmente preparados para o mercado de trabalho, com uma estrutura de excelência e ótimos profissionais nos apoiando. O curso de Geologia na ONAMA é um curso diferenciado e nós percebemos isso a partir da nossa grade curricular, a qual tem um enfoque maior na geologia ambiental. Geologia é preciso campo, é preciso técnica e é preciso conhecimento e colocar tudo em ação. Então, a ONAMA oferece todos esses aparatos para que o seu aluno saia um aluno qualificado e com o conhecimento completo. Tudo isso para dar uma garantia que nós vamos colocar no mercado de trabalho um geólogo capacitado e com certeza de empregabilidade. As implicações emocionais do processo de adoção de uma criança negra para uma mulher branca. Esse é o tema do livro lançado por Cláudia Scherfan, professora do curso de Psicologia da ONAMA. A TV ONAMA foi conversar com a pesquisadora sobre essa questão delicada e relevante. A professora do curso de Psicologia Cláudia Scherfan lançou um livro que analisa a adoção de uma criança sob o ponto de vista da psicanálise. A gente só é bonito quando a mãe da gente acha. O nome do livro é resultado da pesquisa de mestrado da psicóloga. A obra nos leva a refletir sobre as delicadas relações efetivas entre mães e filhos. O livro surge da ideia do atendimento clínico da Jade, essa criança que é descrita no livro, a partir do momento em que ela começa, em todas as suas sessões, desde o início, a trazer o seu desejo em se parecer com a sua mãe para poder se identificar com ela. O contexto era uma situação em que ela dizia que queria crescer para virar cisne, tal qual o pato feio, que quando era criança não era reconhecido pela mãe. E aí eu pergunto para ela por quê que ela precisava tanto virar um cisne, e ela me responde isso. A gente só é bonito quando a mãe da gente acha, porque ela, quem sabe, como o filho dela deve ser para ser amado por ela. E essa frase me impactou bastante, porque ao mesmo tempo que era uma frase da Jade, eu a vi como uma frase que nos atravessa a todos. Ela localizava isso na cor da pele, era uma criança negra, adotada por uma mãe branca, e me veio a necessidade de aprofundar o conceito de identificação. Então, eu busquei na Universidade Federal do Pará o mestrado, com um projeto sobre o conceito de identificação na filiação por adoção em psicanálise, foi aprovado, o caso foi aceito e aprovado pelo Comitê de Ética, e então surgiu a dissertação, e alguns anos depois, nós chegamos ao formato do livro. E falando de livros, o professor do curso de Direito da Unama, Antônio Graim Neto, é autor da obra que fala sobre a compatibilidade da teoria da pena com os direitos fundamentais. A TV Unama foi conferir o lançamento na sede da UAB Pará. A compatibilidade da aplicação da punição e os direitos fundamentais são temas bastante discutidos no campo do direito penal. O advogado e professor do curso de Direito da Unama, Antônio Graim Neto, lançou o livro Punir é um Direito Fundamental? Nele, o professor faz uma reflexão sobre a teoria geral dos direitos fundamentais e a teoria geral da pena. A obra é resultado da dissertação de mestrado do professor. Graim fez a pós-graduação no programa de mestrado em Direitos Fundamentais da Unama. Segundo o professor, o livro é fruto de pesquisa, trabalho, observação e inquietações. Mas, acima de tudo, é fruto da crença de que vidas são salvas por meio do processo penal. Todos os acadêmicos da graduação têm uma oportunidade nesse livro de encontrar um material que vai subsidiar eles em discussões das mais diversas. Não apenas no direito penal, na parte geral, onde ele é mais específico, mas em estudos de criminologia, em estudos de processo penal e até aquele que vai já atuar na vida profissional. Porque a partir das discussões e das conclusões que são propostas, a gente tem condições de dialogar com outras situações que precisam desta base. O evento foi realizado no auditório da OAB Pará e contou com a participação de acadêmicos e profissionais da área. Eu acredito que esse livro vai me trazer bastante mais clarear as ideias, me deixar mais ciente do que é preciso fazer, de como um advogado hoje precisa se posicionar diante dos direitos, porque nós somos os agentes que podem ajudar as pessoas a garantirem seus direitos. Então, eu acredito que vai me ajudar principalmente nisso. Os alunos do curso de Relações Internacionais aprendem na prática e através de uma simulação de reunião da Organização das Nações Unidas. A simulação ocorreu no Campus BR e cada grupo de alunos representou um país. Esta é a sexta edição do CIONO, evento que tem como ponto forte a simulação de uma reunião da Organização das Nações Unidas. 140 alunos do curso de Relações Internacionais participaram do evento. O tema escolhido foi Energias Alternativas, Políticas para Matrizes Energéticas. A organização do evento ficou por conta dos alunos do sexto semestre do curso, sob orientação do professor de Diplomacia e Política, José Quintero. É um curso de Relações Internacionais onde se estão formando internacionalistas. E os internacionalistas não somente são diplomáticos ou diplomatas, mas também tem que ver com as relações internacionais das empresas e das organizações não governamentais. E os Estados Unidos têm que passar por uma sorte de exercício onde se pratica a oratória, se pratica os assuntos diplomáticos, a negociação, se colocam situações críticas em termos de discussão e às vezes tem que controlar os ânimos e isso você tem que treinar, treinar porque a atividade internacional é assim, a diplomacia é assim. O curso de Relações Internacionais se difere dos outros campos da ciência, pois ela engloba vários âmbitos da capacidade intelectual dos alunos. Para debater o tema, os alunos formaram grupos que representavam diversos países. Cada grupo debateu o tema central e trouxe algumas soluções para enfrentar a questão das políticas alternativas à geração de energia. Todo ano a gente tem a simulação de organismos internacionais e todo ano ela tem um tema diferente. Então, esse ano a gente tem como principal tema energias renováveis, ou seja, quais seriam as implicações dessas energias aqui no Brasil e também no mundo todo como seriam as delegações que funcionam aqui. Em média, quase todos os alunos do curso entram, porque aqui é o principal meio de experiência do curso, onde você vai aplicar tudo que você está aprendendo dentro do curso. Além da simulação da reunião da ONU, os alunos também participaram de palestras e de exposições de artigos acadêmicos. A simulação é importante porque é uma tentativa de os alunos se aproximarem cada vez mais da realidade de como funciona uma organização internacional, eles podem se interar com os assuntos, no caso, a gente está discutindo a questão das matrizes energéticas e é muito interessante porque eles vão analisar como eles vão se posicionar, eles vão tentar se aproximar o máximo possível da discussão dos países, como é que eles se importam, como são as informações, os dados, a história do debate. Então, eles acabam tendo uma formação muito completa e aplicam tudo aquilo que eles aprendem em sala de aula, técnicas de negociação, idiomas, fatos atuais e uma questão de cenários, de perspectivas para o futuro. Você começa a adquirir certas habilidades de negociador, porque relações internacionais não é só a parte acadêmica, é a parte prática e é nesse tipo de evento que a gente trabalha mesmo nossas técnicas como internacionalistas. Música E agora a conversa é sobre economia. Você já ouviu falar da PEC 241? A proposta de emenda constitucional é polêmica e está na análise de hoje do professor João Cláudio Arroyo no quadro Economia não é bicho papão. Oi, hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, o assunto da conjuntura, que é a PEC 241. Você sabe o que é uma PEC? Você sabe o que propõe a PEC 241 e o que isso vai mexer na vida dos cidadãos todos, inclusive você? Uma PEC é um projeto de emenda constitucional que deve ser apreciado na Câmara Federal e posteriormente no Senado. isso faz com que haja uma alteração na Constituição e hoje se propõe uma alteração fundamental do regime fiscal, da relação entre o que se arrecada de impostos e o que se gasta como investimento público. A PEC 241, a PEC 241, ela propõe um congelamento dos investimentos e do gasto público, argumentando que há um descontrole fiscal, isso não garante a credibilidade do país na economia internacional. Se você pegar o PIB, o produto interno bruto, o Brasil cresceu mais de 100%. Então, isso quer dizer que o Brasil conseguiu, nessa última década, um potente crescimento econômico que se traduziu em condições e qualidade de vida para uma parte da sociedade. A questão toda que está em jogo é a discussão sobre a concepção dos investimentos de governo. Se um governo investe em educação, ele está investindo em qualificação, em melhor tecnologia. Em maior capacidade produtiva, em ganho de produtividade, em inovação. Se a gente pensar, o investimento em educação, o investimento em moradia, o investimento em saúde, também são investimentos econômicos, também são investimentos que geram crescimento. Bom, mas se é assim, por que estão agora com a PEC 241 propondo um teto de investimento em educação e saúde, em vez de ser o contrário, deveria se estabelecer o piso para, a partir daí, a nação crescer mais? Nesse momento, nós estamos vendo um pouco isso. Nós precisamos de educação e saúde e, hoje, a maior parte do Congresso Nacional, senadores, deputados, estão se alinhando na perspectiva de garantia do pagamento da dívida pública. Então, a PEC 241 trata disso. Para você ter uma ideia da consequência do nosso cotidiano, a educação teria perdido mais de 380 bilhões de reais em investimento, que já foram realizados. Se a PEC estivesse funcionando há 10 anos atrás, nós teríamos menos 380 bilhões na educação. Então, para você ver que essa PEC vai trazer consequências diretas aos itens que guardam a nossa qualidade de vida. Porque não é só saúde e educação, é cultura, é moradia, é atendimento às demandas da assistência social. Então, esse debate é um debate muito importante para que a gente possa fazer da nossa cidadania uma cidadania que converta a grande produção de riqueza que nós temos no Brasil em qualidade de vida para a maioria. Você também pode participar e tirar suas dúvidas sobre economia no seu dia a dia. Basta enviar e-mail para jornalismo.alcindo.onama.br ou no Facebook, economia não é bicho papão. Esse é só o primeiro bloco do Espaço Universitário. Continue com a gente que vem muita coisa boa por aí. Voltamos já! Além do nosso corpo docente ser formado por professores, mestres e doutores reconhecidos no mercado educacional, nós temos um diferencial fantástico, que é a nossa brinquedoteca, além do Laboratório de Práticas Pedagógicas. A brinquedoteca é utilizada nas disciplinas que têm carga horária teóricas e carga horária prática. Normalmente, essas disciplinas são compreendidas de ações e que precisam ser vivenciadas neste espaço pedagógico. Essas disciplinas são ludicidade e educação, metodologia da educação infantil, na nova matriz curricular, disciplina educação infantil, oportunizando os alunos a vivenciarem essa experiência. A prática permite que o professor vá trabalhar com o seu aluno de maneira diferenciada, desenvolvendo suas habilidades e competências, trabalhando o aluno dentro de um contexto social. Cada criança tem sua diversidade, né? E aí, através de tudo que você mostra, vem os brinquedos, aí vem o papel ali onde ele vai colocar o que ele está sentindo, aí você vai conhecendo aquela criança através das práticas que ela vai fazendo. O momento prático, ele proporciona a capacidade que o aluno tem de colocar a teoria em xeque. O que significa isso? De você poder constatar se realmente a teoria que você aprendeu durante o curso de pedagogia, ela realmente se aplica aos diversos ambientes que a pedagogia pode oferecer. O nosso aluno vai estar muito mais preparado para atuar no mercado de trabalho, seja em uma escola, em uma empresa, ou seja, em qualquer ambiente onde exija o processo de formação humana, o nosso aluno está preparado a partir dessas vivências que ele tem nos nossos laboratórios, como na brinquedoteca. Estamos de volta. Começamos o segundo bloco com o quadro Diálogo Contemporâneo. Desta vez, o professor Mário Tito conversa com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Unama, William Monteiro. O curso de R.I. da Unama é o único da região norte ofertado por uma instituição particular de ensino superior. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade da Amazônia e hoje irei receber nos estúdios o professor William Monteiro Rocha. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e, acima de tudo, é internacionalista formado pela Unama. Ele é doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre pelo NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Tudo bem, professor William? Tudo bem, professor Mário Tito. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E antes de nós conversarmos com o professor William Rocha, nós vamos acompanhar uma matéria que foi produzida pela nossa equipe da TV Unama. O curso de Relações Internacionais da Unama completa 10 anos em 2016. É o único do norte do país ofertado por uma instituição de ensino superior particular. Um dos diferenciais do curso é a formação de profissionais que têm um olhar amazônico para questões internacionais. Os profissionais formados no curso de RI da Unama estão qualificados para atuar nas diversas áreas do mercado de trabalho. como a carreira de diplomata e a atuação em organizações internacionais, a exemplo da ONU. Quatro projetos de extensões do curso merecem destaque, como o programa Globalizando, transmitido pela Rádio Unama, o site internacional da Amazônia, o grupo de pesquisas NEPRE e o grupo de apoio aos refugiados. Professor William, à luz dessa matéria que nós apresentamos agora, sobre o curso, sobre a CORE, o que dizer da importância do curso de Relações Internacionais na nossa região amazônica? O curso de Relações Internacionais, Mário Tito, ele tem uma importância que ele vai além da região amazônica. Eu sempre falo para os alunos que estarmos na Universidade da Amazônia nos dá uma missão muito maior para refletir as questões sociais, políticas e principalmente ambientais, que muitos acadêmicos e outras universidades acabam discutindo, mas sem estar presente na região. Então, o maior diferencial do curso é estar na região, conseguir pensar a região muito melhor. Agora, o curso fez 10 anos, o senhor é da primeira turma de Relações Internacionais e já faz diferença na Amazônia ter pessoas formadas em Relações Internacionais. Que diferença é essa? Sem dúvida. Esse foi um projeto de 10 anos, né? Começou no ano de 2006, quando nós iniciamos aqui, ainda no campus Ananindeua. E esse projeto, ele foi pensado inicialmente para alinhar as questões de desenvolvimento da Amazônia como um todo. 10 anos depois, a gente já percebe uma maturidade muito grande em termos, sobretudo, da participação desse profissional em algumas áreas, como o comércio exterior, como na área das organizações não governamentais, no âmbito político, de investimentos também, mas inclusive em outras áreas, como o marketing, a questão de branding, que esse internacionalista acaba sendo preparado aqui na Unama também para ocupar esses espaços. Nesse meio tempo, o curso foi avaliado com nota máxima no MEC. Isso representa que o caminho foi bem colocado na universidade? Sem dúvida. O caminho, todo o início, ele é um pouco complicado, mas mesmo o início do curso de Relações Internacionais foi sempre muito creditado, todo mundo sempre compreendeu as necessidades, a importância do curso e a Unama sempre deu esse suporte, o que se refletiu, obviamente, nesse primeiro momento com essa avaliação. E a gente pretende manter essa nota do curso, a intenção é minha, dos alunos também, para que a gente consiga manter essa qualidade, que aquilo que a gente já faz na sala de aula vai se refletir, sem dúvida, nesse reflexo dessa nota do MEC. Professor William, e o grande evento que faz a gente estar aqui também é falar da 5ª Conferência de Relações Exteriores, que é uma conferência que nunca tinha acontecido na Amazônia, sempre no eixo sul-sudeste, basicamente, e que agora, em 2016, nos 400 anos de Belém, nos 10 anos do curso, vai acontecer na Unama. O que é a Core? A Core começou, na verdade, sem esse nome. Ela começou lá atrás, em 2007, com o nome Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional, realizada todos os anos no Itamaraty, no Rio de Janeiro, porque algumas pessoas não sabem, mas o Itamaraty começou no Rio de Janeiro, essa estrutura diplomática. E ela reunia, sempre reunia o diplomata, a sociedade civil, os acadêmicos, principalmente as relações nacionais, para fazer discussões, para que fossem possíveis realizar discussões sobre temas como meio ambiente, diplomacia, política externa, histórias e relações nacionais. E há 5 anos, ela mudou um pouco o formato, começou a ser realizada, saiu um pouco do Rio de Janeiro, foi feita uma edição já em Brasília, já foram feitas uma edição no Nordeste também. Eu estive em Vila Velha, no Filipe Santo. Isso, exato. E isso foi possível, e esse entendimento de te trazer para cá foi possível em função de uma série de contextos. Os 400 anos de Belém, os 10 anos do curso de relações nacionais, e mais recentemente, eu até repassei já isso para o Itamaraty, de um certo modo, para celebrar esse título, que é o nome que recebeu, de a melhor universidade privada do Norte do país. Então, vem para coroar essa série de cenários, que nós temos aqui na região. Para nós colocarmos o evento dentro de uma importância maior. A importância dele traz diplomatas, traz pesquisadores, todas as autoridades, inclusive do Itamaraty, estarão presentes. Sim, nós vamos ter ali um grupo de diplomatas, de carreira, alguns específicos que trabalham nessa área de pesquisa e academia em relações internacionais, como o professor Paulo Roberto de Almeida, por exemplo, que é ministro e que é professor. Nós vamos ter a participação de todos os coordenadores de relações nacionais, da graduação e da pós-graduação também aqui, porque vai acontecer uma reunião desses coordenadores, além, obviamente, dos alunos que vão participar aqui da Universidade da Amazônia, principalmente do curso de relações nacionais. Professor William, assim, dentro do contexto que nós estamos falando da Conferência de Relações Exteriores, quem estiver interessado, porque é daqui a alguns dias, o que é que pode fazer? Se paga alguma coisa? Não, o evento é totalmente gratuito, ele vai acontecer dia 9, 10 e 11 de novembro, na Unama, Campos Ananindeua. As inscrições podem ser feitas no site da própria FUNAG, funag.gov.br. Quem quiser também pode acessar no site do curso, dentro do portal da Unama, nós temos um link lá, um cartaz informando. É necessário fazer as inscrições para os três dias. Os interessados dessa área, os amantes, eu digo que Relações Nacionais não é apenas um curso, é uma paixão, nós buscamos envolver todos nesse sentido, e eu convido todos para conhecerem, procurarem entrar em contato no site da Unama, ter os nossos contatos, para vir conhecer o curso de Relações Nacionais, fazer o vestibular e se apaixonar cada vez mais. Muito bem, eu conversei com o professor William Monteiro Rocha, ele é meu colega, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, e coordena o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E você sabe, sempre tem um convidado especial para falar de um tema relevante do mundo do conhecimento. E agora falamos sobre prevenção do câncer de mama. Outubro é o mês internacional da conscientização sobre a doença. A Unama participou da campanha Outubro Rosa com uma programação especial no campus Alcindo Cacela. A Unama dedicou dois dias para a luta contra o câncer de mama. A programação do Outubro Rosa contou com uma parceria entre o Núcleo de Responsabilidade Social, a Diretoria Acadêmica e o curso de Enfermagem. Estamos querendo o quê com isso? Levar o informativo sobre o câncer de mama, prevenção e diagnóstico. Não somente para os nossos discentes, mas para toda a comunidade em geral. A Universidade está com as portas abertas para essa discussão e para receber a sociedade. No primeiro dia, os alunos de enfermagem deram informações sobre a doença e orientações sobre a prevenção e o autoexame. Hoje, basicamente, nós estamos realizando a atividade de educação e saúde, alertando contra o câncer de mama. Afinal, estamos no Outubro Rosa, que é mundialmente, é o mês mundialmente de luta contra o câncer de mama. Estamos num país em que a incidência é alta deste câncer, que tem uma alta mortalidade, infelizmente, um câncer muito agressivo, que precisa ser lembrado e ser sensibilizado contra a sua prevenção. Algumas pessoas ainda desconhecem alguns sintomas e alguns fatores de risco, então é muito importante essa ação. A ação ocorreu em vários espaços do campus Alcindo Cacela, como o hall, a sala dos professores e a central de atendimento. Eu achei super importante, porque ela explica sobre a alimentação, que a gente tem que estar fazendo o exame constantemente. É muito bom a gente ouvir que alunos de enfermagem realmente estão preocupados com o câncer de mama, com o câncer de um modo geral que afeta as mulheres. No segundo dia, uma mesa redonda debateu o tema Outubro Rosa, se toque, no auditório da Vimo Farreje. Uma das palestrantes foi a enfermeira da SESPA, Michele Monteiro. A gente sempre fala que 80 a 85% das situações de câncer na mulher está muito relacionado com o estilo de vida, com a alimentação dela. Então apenas 10 a 15% é o aspecto genético. Então tem muita coisa que a gente pode fazer pela gente. Se a gente tiver uma atividade física regular, a gente reduz em 20% a questão do risco do câncer de mama. Se reduzir a questão do álcool, se não fumar, se fizer a amamentação, tudo isso são fatores protetores para a correlação do câncer de mama. De acordo com o site da Secretaria de Saúde do Estado, nos últimos dois anos foram detectados 1.437 novos casos da doença somente no Hospital Ofiloiola, uma das referências no tratamento de câncer no Estado. A reabilitação acontece muito individualmente. Depende de como ela recebeu esse diagnóstico, como é o acolhimento da família, dos amigos. Isso vai se refletir muito durante o tratamento e posteriormente, depois dos cinco anos, como é que ela vai se ver como mulher, se ver como pessoa, se ver como ser na sociedade. Isso tudo acaba sendo interferido durante o período do tratamento. Completando dois anos em que o Grupo Ser assumiu a Universidade da Amazônia, uma premiação vem coroar o trabalho desenvolvido ao longo desse tempo. É o Prêmio Guia de Estudante que mede a qualidade do ensino, pesquisa e infraestrutura das universidades brasileiras. A Unama foi eleita a melhor universidade privada da região norte. A vice-reitora falou sobre o significado e a importância da homenagem. A Universidade da Amazônia foi um momento de muita felicidade. Nós estamos recebendo esse prêmio hoje num dia especialíssimo para a instituição porque estamos completando dois anos da aquisição do Grupo Ser Educacional à Universidade da Amazônia. Uma instituição de 40 anos com uma tradição muito grande na nossa cidade e na região como um todo. Então acredito que é fruto de um trabalho árduo em que todos nós estamos de parabéns. Temos que dividir esse prêmio com os professores porque o professor é o sujeito da ação do ato de educar e isso a universidade entende muito bem. Então dividir com ele porque ele no seu fazer educacional todo dia conseguiu não somente trabalhar uma formação profissional mas atrair e encantar o aluno e seduzi-lo para que ele possa ser um excelente profissional. É um conjunto de procedimentos de processos e de ações que a instituição vem desenvolvendo ao longo dos 40 anos e que nesses dois anos se consolidaram de forma muito mais efetiva. Reorganizamos o modo de fazer educação superior que a universidade vem a desenvolver mas aproveitamos tudo aquilo de bom que nos 40 anos a Unama construiu e trouxemos a nossa inovação trouxemos um parque tecnológico interessantíssimo organizamos os procedimentos de qualidade das matrizes curriculares eu acho que esse é um eixo fundamental no olhar do nosso aluno na escolha da instituição. A vice-reitora da Unama Bethânia Fidalgo também vai receber agora em novembro o prêmio de diretor do ano de ensino superior o prêmio é concedido pelo sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino do estado do Pará. O espaço universitário desta semana fica por aqui nos encontramos na próxima semana tchau 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 Tchau